Fica esperando seu beijo Fica com você no meu peito E esse é o mesmo tempo, a paz e E esse é o mesmo tempo, o seu coração está vendo meu sonho E isso é o mesmo tempo, o mesmo tempo, o mesmo tempo Decide, decidide Aosta é esse novo, e novo Aosta é o mesmo tempo, aosta é E eu ia acabar com essa Aosta é o mesmo tempo, aosta é E da mão no rosto, pra essa E vou casar em essa cara Mas não, vai comigo Vai comigo, aosta é o mesmo tempo E foi bonito, foi, foi, foi Foi verdade, mas isso é o mesmo tempo E esse é o mesmo tempo, a paz e fiz até demais Com isso, não tô E esse é o mesmo tempo, a gente gostei do amor Não, vai comigo, a gente gostei do amor E o mesmo tempo, a gente gostei do amor mito, menos, nos cria-trei eating E porra, a liberdade, 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 a liberdade. Música 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 Música